Vamos lá, 20 dolinhos. 20 dolinhos. Valeu a teoria, obrigado. Que isso, velho? Mano, deixa eu ver isso aí. Eu quero ver o clipe, que eu nem tava olhando pra tela do nada, Paul. Deixa eu ver o clipe disso. Já tirei também uma butterfly no CES Cigonete. Que isso, Cold? Mano do céu! Bala dele, cuzão. Guys, vamos tentar pegar essa faca já logo? Ah, ela não tá disponível, velho. Mas, pô, tem várias outras disponíveis. Guys, essa daqui, então, foi a faquinha que a gente retirou lá do Cold. Será que vem essa M9 com apenas 5%, velho? Ou então, vamos fazer o seguinte. A gente vai tentar ela com 2%, até dá bom, velho. Tirei no médico pra saber se você é cardíaco. Você pode... Puta que pariu! Tá lá, velho! 1.98%! Vocês querem qual? Podem escolher. Vocês sabem que aqui vocês podem tudo. A Turtle. A Turtle, eu acho que vai ser a que mais vai combinar, sendo bem sincero. E aqui, mano, a Turtle eu pego fácil, tá? Fica vendo, ó. 1% não deu, é claro. Agora, eu jogo mais 1%. Jogo mais 1%. Ganhei! Chama, pô! Guys, eu pergunto pra vocês. Pode isso, Arnaldo? Vamos lá, 20 dolinho. 20 dolinho. Valeu a teoria, obrigado. Como assim, velho? O maluco simplesmente jogou 20 dólares e ganhou uma fucking Alp Dragon Lore com 0,27% de chance. 20 dólares virou 5 mil dólares. Bom, vamos lá, Lins. Vou abrir aqui, hein? Ó, isso aqui foi um desafio, Lins, desse vídeo aqui, ó. Abrir 3 caixas de faca custaram 8 mil reais. Bateu 1.500 likes. A cada 500 likes era uma caixa de faca. É isso, caralho! O provébile fair dessa caixa... Mano, foi 999... Mano, pra vir essa faca, o provébile fair foi 9992. Resume isso pra nós em línguas portuguesas, Sal. São 10 milhões de números. Podia ter sorteado qualquer número. Entre 10 milhões. Tipo assim, pra vir ela, teria que ser um número entre 9991 e 9995. Veio 9992. Lins, você confia numa loucura? 2.3%. 2.3%? É. Vai, sauleirinha. Tá lá, tá lá, tá na ponta, tá na ponta, tá na ponta, tá na ponta. Porra! Puta que pariu! Caralho! Chama. Porra! Agora deixa eu ver um bagulho aqui. Float. Lins, a sua faca é top mundial, mané. Não, para com isso. Olha na live, caralho! Olha na live! Ela é a top 1 mundial! Nem foder, meu! Rank 1! Ou seja, a sua faca fade é a mais próxima de uma Factory News sem no Minimal Air. Não existe outra no mundo mais próxima que a sua. Então vamos lá, guys. Aprimoramentos. A meta hoje é essa medusa. O Daredevil. Veio não. Também, né? Daredevil, pô. Mais Daredevil na medusa. Falei para vocês que eu estou com sono. Falei para vocês tudo, né? Esses tiros na medusa foi só para gastar o azar. Porque agora é a sorte para ganhar uma Alpe Dragon Lore. Tá bom, né? Puta que pariu! Mil dólares virou cinco mil! Tem que respeitar! Nossa, acordei todo mundo aqui em casa. Alpe Dragon Lore! Um novo item no inventário. Meu Deus! Olha só a Dragon Lore, papito! 11 centavos virou 11 dólares. Era tipo isso aqui, ó. Fazer 5 dólares virar uma Butterfly Marble Fade. Era tipo você clicar isso aqui e dar certo, tá ligado? Mano, uns bagulho desse eu acho que ninguém consegue, mano. Tipo, 10 mil dólares. O recorde mundial é a medusa do Guru. Mano, aquela medusa do Guru foi doideira, né, mano? Ele colocou 91 centavos e ganhou uma medusa, guys. Puta que pariu! Eu estou em choque, porra! 4 dólares virou 10 mil dólares! Guys, outro ponto importante. Quem depositar no CSGO.net usando o cupom MAGO participa desse sorteio aqui, ó, de 6 kits, faca e luva. São mais de 26 mil reais em kits. São 6 vencedores diferentes. É só depositar lá no CSGO.net usando o cupom MAGO e preencher esse formulário aqui. e aí, se eu fizer o네요 em UMA.net usando o cupom MAGO.net Ouوم, enfim, amém. Escuper o pessoal do que eles são? ele não lançamos com puisquada a semana do tempo.